Hello, my dear student! Tudo jóia? Vamos para mais um vídeo super legal? Olha só, no vídeo de hoje eu vou entregar para você algumas collocations e eu já expliquei um pouquinho, acho que você já deve ter assistido algum vídeo sobre isso, o que é collocation, como que o nativo combina as palavras, por quê? Porque a gente não deve simplesmente pegar, matar, vou dar o exemplo do vídeo de hoje, matar é kill e fome é hunger, então matar a fome é kill the hunger, não é assim que fala, ok? Então é legal quando a gente aprende os pares, essa combinação ideal que é como o nativo fala, então para matar a fome você não vai dizer kill the hunger, ok? Kill the hunger, tem um jeito certo. E eu vou dizer para você como você mata a sua fome, como você mata a sua curiosidade, como você mata a sede, como você mata a aula e como você mata o tempo no vídeo de hoje. Olha só que legal, fica comigo, vamos lá? Então para dizer matar a fome e matar a curiosidade, o verbo, a collocation aqui é to satisfy, então to satisfy, eu preciso matar a minha fome, I need to satisfy my hunger, eu preciso matar a minha curiosidade, I need to satisfy my curiosity. Antes da gente ir para o matar a sede, que é o próximo tópico, olha só, hunger é fome e hungry é com fome, sede é thirst e com sede é thirsty, mas matar a sede não é satisfy my thirst, é outro verbo que a gente usa. Então vamos lá, a boca da teacher tá seca, acho que eu tô precisando matar a minha sede, né? Vamos lá, é I need to quench my thirst. Então o verbo usado para matar a sede é quench, good? E como é que a gente fala matar aulas em inglês? Então para matar a aula em inglês a gente tem dois verbos, né? Então você pode falar to skip classes, que é pular aulas, tá? Ou to ditch classes. Vamos lá, vamos para a frase. Então ó, ditched, com som de T. Se você assistiu ao meu vídeo sobre o som do ED no panela de pressão, PK, você sabe que esse ED tem som de T. Então olha lá, vou repetir a frase. I never ditched classes when I was at school. Ou I never skipped classes. I never skipped classes when I was at school. Agora vamos para a última, que é matar o tempo. Matar o tempo aí sim, é kill time. Do you kill time very often? Você mata tempo com frequência? Cuidado para não sair usando kill com fome, kill com curiosidade, kill com sede, porque cada um no seu quadrado, cada um tem um verbo ideal, que é assim que o nativo faz. Ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe, deixe o seu comentário. Continue me acompanhando nas outras mídias, no YouTube, no Instagram e no Facebook. E se você ainda não me visitou, tá aqui o site, ó, rotadafluencia.com. Eu vou ficar feliz de ter você por lá também. Right? That's all for this video. See you soon for another tip. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Tchau, tchau.